Em Goiânia tem vaga aberta no Senac para Supervisor Técnico de Idiomas. Os interessados têm até às 5 da tarde da próxima sexta-feira, dia 29, para se inscreverem. Para saber mais informações sobre a vaga, acesse o site que aparece aí na tela. O Senac também está com vaga aberta para jovem aprendiz na capital. As inscrições se encerram às 17 horas da próxima sexta-feira. Mais informações no site do Senac. Em Anápolis tem vaga no Senac para técnico de enfermagem. As inscrições também se encerram às 5 da tarde da próxima sexta-feira. Mais informações no site que aparece aí no seu vídeo. O SESI está com uma vaga para instrutora em mecânica automotiva aqui em Goiânia. O salário é de quase 10 mil reais. As inscrições vão até amanhã, dia 28, no site do SESI. O endereço está aí na tela. O SESC em Goiânia está selecionando professores de ensino religioso e de português para atuar nos anos finais do ensino fundamental. Inscrições até sexta-feira. Anota o site que aparece aí na sua tela. Tem 30 vagas abertas no Hiper Moreira com oportunidades para repositor, operador de caixa, auxiliar de padaria, auxiliar de logística e fiscal de loja. Está interessado? Então mande o seu currículo para recrutamento.moreira.com.br ou pelo WhatsApp. Anota o número aí. Tem ainda 12 vagas para auxiliar de serviços gerais em uma empresa terceirizada que atua em prédios comerciais e residenciais no Goiânia 2, setor universitário, Jardim América e setor Bueno. Interessou? Mande seu currículo para 62-9-8158-1627. Tem também vaga para vendedor externo. Informações pelo telefone. Anota o número 983-321-1283. E um bar e restaurante do setor Maris está contratando auxiliar para trabalhar no lavatório do restaurante. Informações e currículo para 62-9-8158-1621. O Senai Goiás está oferecendo curso de graça de finanças pessoais 100% online. E com início imediato, hein? Também está disponível a capacitação em gestão de estoque. Para mais informações, acesse o site senaigoias.com.br barra EAD Cursos.